Música Câmara Repórter estreia série de reportagens sobre o processo de atualização do plano diretor de Natal. Comissões de justiça e finanças repomam trabalhos na Câmara Municipal. Importância do aleitamento materno é destaque em programação realizada pela maternidade Januário 5. No estúdio, a entrevista é com o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire. A avaliação do primeiro semestre de gestão à frente do Poder Legislativo é um dos nossos assuntos. Esses são os destaques do Câmara Repórter desta segunda-feira, 5 de agosto. Música Olá, depois do recesso parlamentar, o Câmara Repórter está de volta. E a gente começa informando que a Caixa Econômica Federal vai iniciar em setembro o pagamento de até R$ 500,00 por conta do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Os repasses serão feitos até 2020, conforme data de nascimento dos beneficiários. O valor de até R$ 500,00 será depositado automaticamente no dia 13 de setembro para pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril que têm conta poupança na Caixa. Os correntistas da Caixa que não quiserem o crédito devem procurar a agência bancária correspondente. Agora vamos falar sobre Câmara. Os trabalhos legislativos das comissões técnicas do Legislativo foram retomados nesta segunda-feira. Na Comissão de Justiça, matérias foram aprovadas. Entre elas, a que autoriza a implantar um local específico para a instalação dos trailers de alimentação, os chamados food trucks. Dois projetos aprovados na manhã de hoje têm como objetivo a saúde e a qualidade de vida da mulher. Um deles é de autoria do vereador Fúvio Saulo. Nosso intuito com essa aprovação aqui na Comissão de Justiça é de que os condomínios afixem em local visível informações para denúncias e esclarecimentos para acabarmos de vez com a violência contra a mulher em nossa cidade. É mais um instrumento legal em defesa do direito das mulheres e para a diminuição e conscientização da população que temos que buscar que essa violência diminua. A vereadora Nina Souza foi a relatora do projeto de lei apresentado pela vereadora Júlia Arruda. O objetivo é instituir uma semana de conscientização sobre a gravidez na adolescência. A gravidez na adolescência é um problema que precisa ser encarado com muita responsabilidade. Nós temos vários fatores que podemos elencar. Você tem baixa escalaridade, os tabus que ainda são impregnados dentro das famílias, que as famílias não interagem, não conversam acerca de sexualidade nem com os meninos nem com as meninas. E isso muitas vezes, obviamente, onde não tem informação, as consequências elas chegam. Então as gravidez na adolescência, os índices só aumentam. Então acho que a vereadora Júlia foi feliz em instituir essa semana que compreende o dia 1º de fevereiro para que todas as secretarias se envolvam nesse grande propósito de levar informação. A Prefeitura de Natal está autorizada a implantar um local específico para a reunião de food trucks. O projeto da vereadora Ana Paula recebeu parecer favorável do relator Kleber Fernandes. Fazer com que o município disponibilize um espaço destinado a food park, que seria instalação de food trucks, além de espaço de convivência familiar, com espaço kids, com cultura, com lazer e arte integrados. E, consequentemente, o município, uma vez identificando esse local, teria de fazer o seu respectivo licenciamento ambiental, urbanístico, sanitário, e abrir um processo de chamamento público para que as pessoas interessadas possam se colocar à disposição e se adequar à regulamentação que, no momento oportuno, o município haverá de fazer. O grande volume de matérias levou o presidente da comissão, o vereador Ney Júnior, a programar a convocação de uma reunião extraordinária ainda para esta semana. Qualquer proposição legislativa, ela passa, sua porta de entradas é a comissão de justiça. Então, com esse recesso que nós tivemos agora, acumularam vários projetos que as senhoras e os senhores vereadores apreciaram, e nós vamos designar os novos relatores para que voltemos ao ritmo normal das reuniões da comissão de justiça, que eu, na comissão de presidente, faço questão de que toda a comissão nós consigamos zerar a pauta, manter o trabalho em dia. Veja como foi a reunião da comissão de finanças. Na reunião, os vereadores voltaram a zerar a pauta da comissão de finanças. Mais de 20 projetos foram apreciados pelos parlamentares nesta manhã de segunda-feira. Nós hoje podemos votar e dar consequência aos projetos importantíssimos para a nossa cidade. Projetos traz como a questão, que é uma luta, agora não tenho dúvida, que vai ser uma luta dos vereadores da Câmara, com relação aos atendimentos daquelas pessoas que se consideram fora de área. Que, no meu ponto de vista, isso não existe. Que Natal é um Natal só, pode ser dividido em zonas. Agora, para atendimento de saúde, para mim, não é para existir essa divisão. Esperamos que, uma vez sendo aprovado, que o município vem plantar esse atendimento para toda a população, como era anteriormente. O vereador Maurício Gugel ressaltou que a Casa Legislativa precisa pressionar o Executivo Municipal para que as obras de construção da Unidade de Saúde do Alto da Torre sejam retomadas. A minha sugestão é realmente pressionar o Poder Executivo para que ele possa, de fato, começar com as obras, pois, no primeiro semestre, quando fomos lá, o secretário disse que, até 30 dias, ia começar o reinício das obras. Então, realmente, aquela população está sofrendo há tempo. Nós já fomos lá diversas vezes. Não aguentamos mais a revolta da população. Então, agora, é resolver de uma vez por todas. E só com a pressão de vários parlamentares aqui, eu creio que nós possamos conseguir. O presidente da comissão, o vereador Dinarte Torres, falou sobre a expectativa do trabalho da comissão neste segundo semestre. A comissão de Finanças, que, antes desse recesso, fez um grande trabalho aqui na Câmara Municipal, zerando todos os projetos que foram apreciados. Voltamos hoje, já zeramos todos de novo. Então, a gente está empenhado, empolgado, até porque a população merece ter esse retorno por parte dos projetos aprovados aqui na Câmara Municipal. O Ministério Público Federal, o MPF, se posicionou pela manutenção do ministro da Educação, Abraham Weintraub, na lista de réus da ação civil pública por danos morais coletivos devido às declarações desde que ele assumiu a pasta em abril deste ano. De acordo com a denúncia, que pede indenização de 5 milhões de reais, os danos morais coletivos foram causados à honra e à imagem de alunos e professores das instituições públicas federais de ensino, através de declarações públicas do ministro. Entre as declarações, uma feita na entrevista, divulgada no dia 30 de abril, de que universidades, em vez de procurar melhorar o desempenho acadêmico, estiveram fazendo balbúrdia e terão verbas reduzidas. Para o MPF, a fala do ministro demonstrou clara vontade discriminatória por parte do réu. Além do ministro, a União também foi incluída como réu na ação, que trata das falas sobre as universidades públicas. Confira agora a agenda legislativa para esta semana, com Luísa Mendes. Nesta terça-feira, a partir das 18h30, acontece aqui no plenário uma sessão solene para a entrega da comenda Miguel Seabra Fagundes, em homenagem ao Dia do Advogado. A proposição é da vereadora Ana Paula. Já na quarta-feira, também a partir das 18h30, também acontece a entrega da comenda Câmara Cascudo, em homenagem ao Dia do Estudante. Essa proposição é da vereadora Eleica Bezerra. Luísa Mendes, de volta para o estúdio. Para conviver em sociedade, é preciso estabelecer regras, que devem ser seguidas por todos. Entre elas, existe um conjunto de normas, chamado de Plano Diretor, a principal política pública que ordena o desenvolvimento da nossa cidade. Em 2017, a Prefeitura do Natal iniciou os estudos técnicos para a revisão deste plano. Além do poder público, esse processo é feito também com a participação da sociedade. E a partir desta segunda-feira, o Câmara Repórter dá início a uma série de reportagens especiais sobre o Plano Diretor de Natal. Nesta estreia, você vai entender por que a política de gestão urbana é tão importante para o desenvolvimento da capital potiguar, sem deixar de lado a qualidade de vida dos natalenses. Você já deve ter se perguntado por que alguns bairros de Natal não possuem construções maiores, como prédios residenciais e comerciais de muitos andares. E, ao mesmo tempo, outras localidades são repletas de construções com vários prédios e apartamentos. A explicação está no Plano Diretor de Natal. É nele que estão mapeadas todas as regiões da capital potiguar. Há dez anos atrás, nós tínhamos aqui uma forte influência do capital internacional. O euro estava forte. Foi antes da crise do euro, a nossa última revisão do Plano Diretor. E existia uma busca intensa aqui por segundas moradias da população, principalmente europeia. Hoje já não é a realidade. Nesse meio tempo de 2007 para cá, nós tivemos a implementação mais forte do Minha Casa Minha Vida. O nosso mercado se tornou um mercado muito mais interno. Existe uma necessidade maior de dar atenção a essas habitações de interesse social e da tentativa de diminuição do deslocamento casa-trabalho para otimizar os custos da cidade. Então, todas essas revisões e essas mudanças de realidade, elas acabam ensejando uma nova discussão, atualização e, como eu disse, ou reafirmar realmente o que a gente está pensando para a cidade. Natal é uma das menores capitais em área do Brasil. Só ganha mesmo para Teresina, no Piauí. Além disso, 40% do território é formado por 10 zonas de proteção ambiental, onde é possível construir, porém, com várias restrições. Outra parte da cidade é formada por áreas de preservação permanente, onde é proibida de ficar. Na ZPA, normalmente, ela tem uma área de preservação ambiental, uma área de proteção ambiental, uma APP, por exemplo, margem de rio, dunas. Ali você não pode construir absolutamente nada. Mas, dependendo da ZPA, tem uma área que a gente chama de área de conservação, que é permitido que você faça, que você construa, desde que obedeça as regras que são estabelecidas. Então, tanto as manchas de interesse social, não é uma ZPA, mas é uma mancha, é um lugar onde você tem que ter um certo cuidado, uma certa proteção, quanto as próprias ZPAs, de modo geral, você tem que ter essas regras mais restritivas de desenvolvimento. Para a construção civil, o plano diretor de Natal é restritivo e ultrapassado. O plano diretor de Natal, ele tem uma fórmula inteligente, que é o fato de você definir o que pode ser feito em determinada região da cidade, em função da infraestrutura que é disponibilizada naquela região. Então, assim, quanto mais infraestrutura você disponibiliza, ou seja, tem ônibus, tem telefone, tem saneamento, tem água, etc., você pode botar o máximo possível de adensamento naquele bairro. Então, o máximo de Natal é três vezes a área do terreno. E o básico, o mínimo, é uma vez o tamanho do terreno em construção. Segundo o presidente do Sindicato dos Construtores do Estado, é necessário criar uma legislação que seja atualizada com maior rapidez. Silvio Bezerra dá o exemplo da Zona Norte, que recentemente foi saneada, mas ainda possui uma série de restrições. Por que não mudaram ainda de 1.0 para 2 ou 3.0 nas regiões, nos bairros da Zona Norte, onde haja uma maior disponibilidade de infraestrutura? Porque precisa que a revisão seja feita, ou seja, não é possível que o governo tenha feito um investimento gigante, como foi feito, de infraestrutura em saneamento. Não posso botar gente para morar lá para poder pagar o investimento que foi feito. Por outro lado, o secretário de Meio Ambiente e Urbanismo afirma que o plano diretor cumpre um importante papel na organização da cidade, evitando problemas ambientais, aglomerações e construções desordenadas. É importante que a gente separe verticalização de desenvolvimento. Natal vende paisagem. Se eu verticalizo toda a orla, eu também estou criando, estou limitando a quantidade de pessoas que têm acesso àquela paisagem, estou vendendo a paisagem, digamos assim, de uma forma única. E aí acaba que eu não consigo revender a paisagem. Turismo é isso, é você conseguir vender pacotes, você vender aquela sensação, aquela vivência de várias formas. Então a gente também tem que fazer esse contrapeso na hora da revisão. A verdade é que o plano diretor de Natal está desatualizado. A última mudança aconteceu em 2007, há mais de 10 anos. Nesse tempo, Natal mudou bastante e o plano não acompanhou. Daniel explica o motivo do atraso. O atraso foi natural porque nós ainda não tínhamos terminado de regulamentar todas as zonas de proteção ambiental. E aí para revisar o plano diretor, sem ter terminado de regulamentar todas as áreas que precisavam de um tratamento específico, também ficaria incoerente. Até para a gente traduzir na mesma linguagem todas as legislações. A discussão se torna ainda mais ampla quando analisamos as cidades que formam a Grande Natal. É o que afirma o representante do Conselho Metropolitano, Jorge Câmara. Enquanto as cidades crescem no seu espaço urbano, elas também começam a se relacionar com cidades vizinhas. Uma condição radial de relação de Natal com cidades vizinhas, município vizinho de Seramirim, de Estremói, de São Gonçalo, Macaíba, Parnamirim e até outros que estão no seu colado, o entorno, tudo isso hoje está sendo assim. É uma exigência da vida nesse espaço urbano que você responda ao metropolitano. Então você tem hoje o desafio de fazer uma revisão de um plano diretor de Natal que atenda essas questões, mas não deixe de olhar para os seus vizinhos. Porque olhar para o seu vizinho é olhar para si próprio. Quando se trata da Grande Natal, as discussões se tornam ainda mais complexas, por se tratar de vários planos, principalmente quando se fala em adensamento urbano. Nesse contexto, você tem o crescimento dessas cidades e você precisa responder a elas, de maneira que você ofereça os serviços que garantam a qualidade de vida. Você pode ter um prédio muito alto, desde que tenha a oferta dos serviços de saneamento, de fluidez na mobilidade urbana. Pequenos trechos que você levaria 15 minutos, você vai levar 45 ou 60 minutos para deslocar. Para salvar uma vida em uma ambulância, fica mais difícil. Você, em vez de gastar 10 minutos para o hospital, você vai gastar 40. Pode ser que isso determine a morte de alguma pessoa que está com hemorragia, que poderia resolver no hospital. Então, tudo isso mexe com a qualidade de vida em função do desordenamento urbano. Enquanto o plano diretor não é atualizado e não há uma comunicação entre as cidades conurbadas da Grande Natal, cresce o número de construções em áreas proibidas e de risco, colocando em jogo a vida de centenas de famílias. A comunidade do Jacó, na zona leste de Natal, é uma área de risco mapeada pela prefeitura. Aqui, vivem centenas de famílias em construções improvisadas nas encostas, o que preocupa a defesa civil, principalmente com a chegada do período chuvoso. Ainda hoje, existem muitas construções irregulares, existem muitas favelas ainda em Natal, muitas favelas, embora muitas vezes não se veja porque a gente entra e sai de Natal pela zona sul do sentido, zona leste, centro da cidade, mas não vê. Mas a zona oeste e a zona norte, notadamente os bairros Felipe Camarão, Bom Pastor, Guarapes e grande parte da zona norte, você tem muitos imóveis com ocupação totalmente irregular. Outro ponto importante é a regularização fundiária do município. Segundo a Secretaria de Habitação, cerca de 60% dos imóveis da cidade estão em condições irregulares. Mesmo com um número surpreendente, Albert Josuá afirma que recentemente, 13 mil unidades habitacionais foram regularizadas. Em breve, mais 15.700 passarão pelo mesmo processo. Outras 15.700 unidades estão previstas para os bairros de Lagoa Azul e parte de Nossa Senhora da Apresentação. A gente está analisando, se for uma área que pertence ao município, ou seja, uma área floreira do município, pertence ao município e seja viável a sua regularização, tanto a população, seja uma população carente, como as casas, o bairro necessite dessa regularização e a gente possa fazer, estamos trabalhando. Em meio a tantas opiniões e interesses, todos concordam que o plano diretor de Natal precisa ser regularizado com certa pressa. O que a gente quer, na verdade, é fazer com que as pessoas voltem a morar em Natal, certo? E que as pessoas deixem de morar na Grande Natal e evitem esse tráfego gigante que a gente encontra de manhã cedo das pessoas vindo para Natal e no final da tarde, começo da noite, delas saindo de Natal para casa. O desafio do poder público é regular essa dinâmica de maneira que você tenha o interesse público sendo preservado, ou seja, garantir a oferta de serviços dessas pessoas, garantir fluidez no trânsito, garantir que você tenha uma moradia digna sem contaminar o seu subsolo com nitrato e envenenar a nossa água, no caso de Natal. A ideia é criar realmente um ambiente que permita baratear as unidades que estão mais próximas do centro para que a maior parte da população consiga ter acesso. Quanto mais gente estiver pagando por aquele terreno, menor vai ficar o preço. Não quer dizer que vai se tornar uma unidade barata, porque a localização tem um preço mínimo a ser cobrado, digamos assim, pela ambiência que ela oferece. Mas a tendência é que quanto mais unidades se possa construir, mais barato individualmente seja cada unidade habitacional. E nesta terça-feira, na segunda reportagem da série, você vai entender o processo de uso e ocupação do solo que delimita as áreas que podem ser ou não expandidas em Natal. Tá imperdível, hein? Estamos vivendo a Semana Mundial da Amamentação. Aqui em Natal, a Maternidade Januário 5 realiza uma vasta programação com o objetivo de conscientizar a população sobre a importância do abastecimento do banco de leite do hospital. Para comemorar a Semana Mundial da Amamentação, a Maternidade Januário 5 vem realizando uma série de ações com o objetivo de orientar a população sobre o modo correto de amamentar e também estimular a doação. Um estande foi montado no prédio principal da maternidade para facilitar a compreensão do público sobre algumas dúvidas deste momento mágico entre mãe e filho. Algumas mães têm uma ansiedade com relação à quantidade de leite que o bebê precisa. E aqui a gente está mostrando exatamente que o bebê não precisa tanto no primeiro dia e nos dias sequenciais, mostrando exatamente a quantidade correta. E aí essa mãe relaxa e ela consegue produzir mais leite estando ela empoderada desse conhecimento. Responsável pelo controle de qualidade e a distribuição de leite para 80% dos recém-nascidos em situações de risco aqui do Estado, a Maternidade Januário 5 por mês coleta em média 200 litros de leite materno, uma quantidade ainda insuficiente para atender toda a demanda. Em média nós conseguimos atender uns 80% só. Precisava de ter tipo 15 litros dia, 15 litros pronto, porque ele passa uma média de 48 horas para ter o resultado final. Todo banco de leite funciona como SOS Mamas. A mãe pode vir não só para doar, mas se tiver alguma intercorrência de mama por peral, como fissura, pega incorreto, engujetamento, então o banco de leite tem essa função de SOS Mamas. Além de receber as doadoras e as mamães com dificuldade de amamentação, o banco conta com uma outra forma de coleta, a domiciliar. Boa parte do estoque de leite da maternidade é obtido através do programa Amigo do Peito, feito em parceria com o Corpo de Bombeiros. E a gente está aqui acompanhando uma ação com a Priscila, que é mamãe desse garotão lindo, o Guga. Priscila tomou conhecimento dessa ação da maternidade e decidiu colaborar. Foi num grupo de WhatsApp, eu tinha muito leite e perguntei para outras mães como fazia, como funcionava e elas me indicaram à maternidade de anuário para fazer as doações. Poder ajudar os outros e é um ato que eu sei que eu estou salvando vidas, né? Então, me sinto honrada em poder ajudar. Cerca de 3 litros por semana é muito, hein? É, bastante. Graças a ele, né? É uma quantidade que daria para alimentar, que dá para alimentar a nossa UTI por um dia. De segunda a sexta, não só o nosso banco, né? Porque também tem o banco do Hospital da Polícia, o Hospital de Santa Catarina. Então, esses três bancos revezam os horários para atender todas as doadoras durante toda a semana. Podem ligar para o banco de leite no número 0800 72178 e vai uma viatura do corpo de bombeiro. Para doar o leite materno sem comprometer o líquido, as mamães devem seguir algumas regras. Uma delas é armazenar o material em recipientes de vidro, sempre com tampas de plástico. É a questão da embalagem, que tem que ser vidro com tampa plástica, ele é reprovado se não vinha na embalagem correta. A gente alerta já isso, porque às vezes recebe, por exemplo, vidros com tampa metálica. É uma pena, mas a gente tem que descartar. A mãe que tem o seu leite em casa, ordoe alguma coisa, bota imediatamente no congelador. Quando chegar no banco de leite, a gente, como já falei, vai fazer um controle fisico-químico, microbiológico, sensorial, que qualquer um desses pode ser reprovado. E é importante destacar também que quem não amamenta também pode ajudar nesse processo, doando potes de vidro com tampas plásticas, para que o banco de leite possa armazenar o leite materno doado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte abriu inscrição para o casamento comunitário. A iniciativa faz parte do programa Justiça na Praça e deve contemplar 50 casais. O casamento comunitário vai acontecer no dia 14 de setembro, às 5 horas da tarde, lá na paróquia Sagrada Família, que fica no bairro das Rocas. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas até o dia 21 de agosto, no quarto ofício de notas, que está localizado no shopping Cidade Jardim. Os telefones para contato do cartório é o 3207-1784 e o 3217-0900. Na habilitação para o casamento, os interessados devem apresentar os documentos oficiais exigidos pela lei civil e também o registro de residência de um dos noivos. Hugo Fernandes de volta para o estúdio. Depois do intervalo, você vai conferir uma entrevista com o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire. A avaliação do primeiro semestre de gestão à frente do Poder Legislativo natalense é um dos nossos assuntos. O Câmara Repórter volta já. Música Música Eu espero voltar para a minha casa. Você sonha em voltar para a sua casa? Você acha que isso pode acontecer? Música É uma realidade da vida, né? Nenhuma família vai querer um jovem que esteja num abrigo, que tenha vários perfis de adolescência, de várias formas, várias vivências. Eu acho que é uma das coisas que eu mais sinto falta, que é da minha família. Música O Câmara Repórter está de volta e nós recebemos aqui no estúdio o presidente da Câmara Municipal de Natal, vereador Paulinho Freire. Vereador, seja muito bem-vindo ao Câmara Repórter para falar dessa atividade legislativa e de gestão da Câmara Municipal. Eu que agradeço participar do Câmara Repórter. Presidente, o senhor completou sete meses à frente da mesa diretora da Câmara Municipal de Natal. Um trabalho intenso para o equilíbrio financeiro e também de valorização dos servidores foi realizado. Qual a avaliação? Que ações foram essas? Olha, nós trabalhamos muito para que a gente pudesse dar um equilíbrio à Câmara Municipal porque realmente nós estamos vivendo outros tempos, né? Nós tivemos uma redução grande no quadro de funcionários comissionados, cortamos diárias, hora extra, gratificações, jetões, tudo isso para que a gente pudesse se enquadrar dentro da questão da limitação constitucional que só podemos gastar 70% com o pessoal. Fora isso, reduzimos também na questão da manutenção da casa, né? fizemos um trabalho intenso com os setores para que a gente pudesse reduzir o custo. E graças a Deus nós tivemos um aproveitamento muito bom, né? Demos a questão da reposição salarial ao servidor efetivo que eles têm direito todo mês de março. Pagamos, já começamos a botar em dia algumas férias de alguns servidores, tudo isso dentro de um planejamento que nós fizemos. Agora, nesse segundo semestre, nós vamos começar com cursos de capacitação para que o servidor se sinta capacitado, se sinta motivado através da nossa escola legislativa. Nós já temos agendado aí vários cursos para que a gente possa, além de dar condições físicas para que o servidor trabalhe, a gente possa também capacitá-lo até para cobrar mais. Presidente, no fim das atividades legislativas do primeiro semestre com a votação da LDO, surgiu, enfim, uma discussão sobre a necessidade de se fazer uma revisão do plano plurianual, o PPA. Realmente isso deve acontecer? Já houve algum diálogo com o executivo para que isso seja enviado para a Câmara? Nós vamos abrir essa discussão com a secretária Adamíris para que a gente possa ver se há necessidade, porque vários pontos da LDO que foi votada, ela esbarrava na questão do plano plurianual, porque o plano plurianual é um plano de quatro anos. Então, como a LDO é anual, a gente sabe que vários elementos que foram votados em quatro anos podem estar defasados. Então, nós vamos abrir essa discussão com a secretária para que a gente possa ver se há necessidade ou não para trazer essa discussão aqui para casa. Outra expectativa também diz respeito ao envio pela Prefeitura do projeto de lei de revisão do plano diretor de Natal. Há uma data programada prevista para o início de novembro esse projeto chegar aqui. E aí, se isso realmente aconteceu, eu pergunto, é viável esse período de um assunto tão complexo que a gente sabe que é o plano diretor, a Câmara tem um curto tempo, vamos dizer, de espaço, até mesmo antes do fim do ano legítimo. Olha, a nossa expectativa é que chegue no final de agosto com o mês de setembro, porque nós não podemos votar um plano diretor que é um plano tão importante para a cidade, para o cidadão, um toque de caixa. Nós temos um debate amplo aqui, inclusive, nós vamos criar um fórum de debates aqui da Câmara, convidando instituições como Ministério Público, OAB, Tribunal de Justiça, Sindicato dos Empresários, vamos dar voz e vez a todos que tenham interesse de participar dessa discussão, para que a gente possa dotar o vereador de conhecimentos, principalmente conhecimentos técnicos, para que ele tenha segurança na hora da votação, para que ele possa realmente conhecer o que ele está votando. Então, nós vamos ter uma cautela muito grande, vamos ter um cuidado muito grande para que o plano diretor, no final, quem ganha seja a sociedade, quem ganha seja a cidade. Nós temos que ter responsabilidade com a preservação, mas também não podemos deixar Natal engessado. Natal tem que se desenvolver. a gente está vendo aí João Pessoa crescendo muito mais do que Natal. Nós temos que ver por que a construção em Natal é mais cara do que em João Pessoa. Às vezes, o mesmo tipo de apartamento chega a ser até 200 mil a diferença. Por que isso acontece? E nós temos áreas em Natal hoje que são dotadas de infraestrutura. Por que não desenvolver essas áreas? Claro, dentro de um critério, dentro de uma legislação e, sobretudo, cuidando da preservação. Presidente, ainda falando de plano diretor, a partir de hoje, desta segunda-feira, nós estamos exibindo uma série de reportagens especiais. Já exibimos a primeira nesta edição do Câmara Repórter, tratando sobre esse assunto do plano diretor e uma das questões colocadas nessa primeira reportagem é a questão da transparência mesmo, da participação popular. Chegando aqui, a Câmara vai cumprir esse papel? Não tenha dúvida, porque o plano diretor já está sendo debatido no concidade, com os conselhos, em audiências públicas. Nós vamos dar vez a todos. Inclusive, nós temos hoje cinco ZPAs que não são regulamentadas. Nós temos que cuidar disso também. Por isso que precisamos de tempo. A gente não pode chegar a um plano diretor aqui e eu não queria entrar com essa votação no próximo ano, porque é um ano eleitoral, já é um ano mais difícil, tudo. Então, assim, eu espero que realmente seja cumprido, que chegue aqui final de agosto, começo de setembro, para que a gente tenha três meses de debate aqui na casa, trazendo as instituições, como eu disse, fazendo audiências públicas, para que a gente possa debater bem e, no final, aprovar um plano que seja muito bom para a cidade do Natal. presidente, agora mudando de assunto, o senhor, além de presidente da Câmara Municipal de Natal, também é presidente da Federação das Câmaras Municipais do Rio Grande e do Norte. Que trabalho o senhor tem também desenvolvido na FECAM nesses sete meses? Olha, a FECAM é um trabalho intenso também. Nós estamos levando cursos, fazendo cursos regionais, com parceria com a FEMURN e a Escola Legislativa de Contas, para que a gente possa qualificar os funcionários das Câmaras e até o próprio vereador. Vamos entrar agora também com cursos de legislação e um curso também eleitoral, para que o vereador possa saber o que é que ele pode fazer na eleição, como é que vai ser essa eleição, qual é a legislação vigente e também que ele possa conhecer o trâmite legislativo, projetos, requerimentos. Então, a gente tem feito um trabalho intenso na FECAM. Fizemos uma proposta à governadora, já que nós, várias câmaras no interior de câmaras pequenas, elas emitem identidade. E impressionante, isso para uma capital não vale nada, mas para essas cidades pequenas ela é muito bem vista. E nós temos nessas cidades pequenas problemas sérios, carteira de trabalho, às vezes o cidadão pode tirar uma carteira de trabalho. É a falta desses serviços mesmo, pelo poder público. às vezes ele tem que andar 100, 150 quilômetros para tirar uma carteira de motorista, uma carteira de trabalho e vários outros documentos. Então, nós estamos propondo à governadora que ela faça um projeto para que as câmaras, que às vezes se reúnem uma vez por semana, mas já tem o quadro de funcionários lá, possa ser uma mini central do cidadão, que o cidadão possa ter esse serviço na câmara. E foi muito bem aceito por ela. Eu acho que daqui mais dois, três meses, nós vamos estar implantando esse projeto aí, para que o cidadão não precise mais andar tanto, que ele possa ter na sua própria cidade os serviços que ele tem direito. E no campo nacional também, como presidente da FECAM, o senhor tem defendido bandeiras nacionais em torno da política municipalista, do pacto federativo. São pautas importantes também? É uma pauta muito importante, porque o cidadão ele vive no município. Eu estou muito feliz porque eu tenho ido à Brasília, nesse primeiro semestre fui três vezes, e eu estou vendo comprometimento da frente parlamentar municipalista, comprometimento com a causa municipalista. Pela primeira vez eu vejo um governo acenar com o problema do município. Eles estão querendo descentralizar, passar os recursos para o município, através do novo pacto federativo que é necessário demais para o país. A gente escutou do presidente e eu fiquei muito feliz, independente, porque eu torço pelo Brasil. Eu não torço pelo partido, se é de direita, eu torço para que o Brasil dê certo. Fiquei muito feliz quando ele disse mais Brasil e menos Brasília. e é isso que se precisa. Hoje tem prefeito que passa metade do mês em Brasília para ver se consegue algum recurso para a sua cidade. Isso tem que ser invertido, o recurso tem que chegar e o prefeito tem que ter condições de trabalhar, porque o cidadão ele não pode esperar, ele vive na cidade. E eu participei lá na Confederação Nacional Municipalista dos prefeitos e achei muito interessante o comprometimento de parlamentares e dos prefeitos com essa causa municipalista. Presidente, e só voltando a um assunto de Natal mesmo, discussão da Câmara, na verdade, como é que o senhor vê como presidente da Câmara ainda a ausência por parte da Prefeitura do lançamento do edital da licitação do transporte público? Eu acho o seguinte, isso aí foi fruto até de uma conversa minha com o prefeito Álvaro Dias, eu acho que está demorando demais, né? E isso é um tema, uma pauta que desgasta muito a Câmara, embora não seja a prerrogativa da Câmara. Inclusive, há um entendimento até por parte de alguns promotores do Ministério Público que eles também concordam, porque se você for ver, nós estamos tratando de licitação, não é de concessão. Concessão tem que passar pela Câmara. Licitação é uma prerrogativa do poder executivo. Hoje mesmo está tendo uma licitação das empresas de propaganda. Então, tinha que ser passado por aqui, se fosse nesse pensamento que toda licitação teria que passar na Câmara Municipal. Então, eu já conversei com o prefeito Álvaro Dias, mostrei a ele que enquanto eu for presidente, mesmo que dê deserto, eles vão ter que resolver por lá. A gente não aceita mais que esse, que venha para cá porque já foram três vezes que veio e eles dizem que a Câmara deforma o projeto porque passa a exigência que a tarifa fica muito alta e tira do empresário o poder de participar da licitação. Então, para que a Câmara não atrapalhe, já que eles dizem que a Câmara não atrapalhe, eles façam, usam a prerrogativa deles e façam a licitação lá e se Deus quiser resolvam isso de uma vez por todas porque enquanto não houver a licitação nós estamos tendo um transporte irregular. Como você não pode tirar que a população não pode ficar sem transporte, eu acho que até para o empresário está sendo bom porque enquanto não tiver regra, fica a Deus dará. então tomara que realmente esse edital seja lançado e que dessa vez não dê deserto porque nós não vamos mais aceitar votar esse projeto dessa licitação aqui. Presidente, só para a gente encerrar a nossa conversa uma última pergunta mais do cenário nacional. Nessa semana será votada em segunda discussão a reforma da Previdência. Como é que o senhor tem acompanhado, acompanhou a primeira votação com as alterações que foram feitas e acha desse projeto? Eu tenho acompanhado com otimismo. Embora a gente saiba que vai aumentar para algumas pessoas não vai ser tão bom mas havia uma necessidade que essa reforma fosse aprovada até para que o país possa retomar o seu crescimento. A economia está parada há mais de 5, 6 anos nesse país. Nada funciona, nada cresce e nós precisamos urgentemente crescer, fazer com que esse país cresça, que o nível de emprego cresça, o nível de oportunidades. Eu estava falando que tem aumentado muito número de suicídios aqui no Brasil como um todo isso é a falta de emprego a falta de oportunidade e eu espero eu acredito muito na palavra do ministro que tem dito que se a reforma for aprovada vai ser aprovado o pacto federativo vai ser aprovada a reforma tributária e que o país vai crescer então vamos acreditar que o país realmente possa crescer possa desenvolver e essa reforma da previdência infelizmente ela tinha que ser aprovada seja de que forma fosse porque o país não podia mais aguentar um déficit tão grande mensal e anual que a previdência dá aos cofres públicos. Presidente Paulinho Frey presidente da Câmara Municipal de Natal muito obrigada pela sua participação aqui no Câmara Repórter eu que agradeço a você. E essa edição do Câmara Repórter fica por aqui a todos que nos acompanham obrigada pela companhia e a gente volta a se encontrar nesta terça-feira com outras informações da cidade e do Poder Legislativo natalense. Não perca também a segunda reportagem especial da série sobre o plano diretor que vai tratar sobre o uso e a ocupação do solo aqui em Natal então está imperdível acompanhe a gente a partir das 8h30 da noite desta terça-feira tchau Tchau Tchau